Estamos aqui com o professor Alexandre Silvestre, tem novos resultados aí positivos do judô biguassuense. Conta pra gente quais são as novidades do Silvestre. Primeiro os joguinhos, a gente foi com uma equipe muito pequena, a gente teve problemas aí, até quero salientar aí, para que os pais tenham mais apoio. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo com certeza, mas eu estou perdendo muito aluno. Chegou 15, 16 anos, os alunos estão sumindo. Infelizmente os pais não dão uma forcinha a mais, a gente precisa de uma bolsa atleta urgente. O município precisa de uma bolsa atleta urgente, senão como é que eu vou fazer atleta juvenil, atleta júnior, atleta adulto? Vai chegar uma hora que o município não vai ter mais atletas desse tipo. Por quê? Porque um, perdia um, faltando três dias para lutar, para ir para o juizinho nos joguinhos, a mãe dele vai falar que ele tinha conseguido um emprego. Então quer dizer, perdia uma medalha, o Guller era bom, estava treinadinho, teve mesmo uma mínima posição boa para o biguassuense. E quais foram os resultados do joguinho? Quando foi a disputa do joguinho, Silvestre? De onde? A disputa, a disputa foi dia 25 a 26 de setembro, em João Ville. E a gente conseguiu dois bons, com a atleta Jéssica Amonim Ferreira, que foi vice-campeã no passado. Tivemos um probleminha lá, não sei o que a gente comeu lá dentro do ginásio, uma intoxicação. Nossos atletas lutaram com, até eu inclusive, eu, fomos disparar no hospital, né, por causa da comida, alguma coisa, não no alojamento, porque se fosse isso, todos seriam, mas no ginásio. E o segundo bronze? E o segundo bronze foi com a atleta Sabrina Silva Ricardo, que foi o terceiro ano que era medalhado nos joguinhos, né. Ok. E assim, ó, lutaram o que puder. Quantos atletas com a delegação? A gente tava com a delegação muito pequena de Bíblia Sul, levamos seis, pra ter levado dez. Só que com os problemas que a gente teve, um machucado e três de distância, levamos quatro, seis atletas. E assim, todo mundo lutou bem, mas devido a vários problemas aí, mas com certeza ano que vem nós vamos muito forte, muito forte. Ok. Além dos joguinhos, o que mais tem de novidade, Silvestre? Eu saí dos joguinhos, fiz uma excursão. Saí dos joguinhos e fui convocado pela Federação Catarinense de Judô, junto com a FESPORTE, pra ser técnico da seleção catarinense de judô, mas de Olimpíadas Escolares, ou JEBS, que são os Jogos Escolares Brasileiros. Então eu saí de Joinville, peguei um ônibus e fui direto pra Minas Gerais, exatamente pra Poços de Caldas. E integrei a seleção catarinense lá. Ficamos de terça-feira, a gente chegou quarta-feira, dia 27, não, 28, ficamos até domingo. Agora não lembro a data, né? Possivelmente. E voltamos. E fizemos um bom trabalho lá. Tivei um ouro, duas pratas e dois bronzes. Quem foram os atletas que medalharam? Foram lá o William, de Itajaí, a Isadora, de Balneário Camboriú, Vitor, de Balneário Camboriú também. Deixa eu lembrar. Alisson Chapecó. Teve mais um. Agora eu não me recordo. Depois, possivelmente, eu vou citar o nome. Mas esse foi um trabalho bem legal. Mandaram bastante e-mail lá pra Federação, agradecendo a minha disposição, a minha vontade de trabalhar lá com eles. Embora alguns eu já conheciam, mas outros eram desconhecidos, né? E a gente fez um trabalho muito bacana. Veio até aula no Tatame lá em Minas Gerais, a convite. Foi um intercâmbio muito grande. Falei com atletas olímpicos, com a Ibnansi, né? Que é uma atleta judô aí muito conhecida. A Sara, que é no Macapá e também foi para as Olimpíadas. Fora os outros técnicos, coloquei o Biguassu realmente no mapa do judô brasileiro. Tivemos convites para cursos em São Paulo, convite para torneio, campeonato em Mato Grosso do Sul. Realmente foi uma aprendizagem muito grande como técnico, como judoca, né? Foi muito bacana. Jóia. E mais recente agora tem o título da... A gente foi para o campeonato estadual infantil e infanto, que é 9, 10 e 11, 12. E graças a Deus fizemos três campeões. Onde foi esse campeonato, Silvestre? Foi em Brumenau, dia 27 agora, sábado passado. Fizemos três campeões, dois vice e dois milhões. Foi muito bacana. A Maiara saiu do bigampeão estadual no infanto. O Sli Jr. foi campeão no infantil. E a Maria foi campeã também no infantil. Maria, sabe o sobrenome dela? Maria Menezes. Sim, o Eder Corrêa, que já tinha ido para o Brasileiro também, né? E o Edinho foi vice também. E no bronze, o Bruno e o atleta Jardel. Mas tá num resultado bastante expressivo, né? A Jéssica, o Bruno e a Jéssica. Bem expressivo, com uma delegação só de 14 atletas, né? Tivemos dois quinto lugares também, né? Ficamos em terceiro lugar geral no feminino. Que não é pouco, né? Há vários, tinha lá 17 municípios. Ficaram em qual lugar? Terceiro lugar geral no feminino. Que joia. E o resultado do ano passado qual foi? Vocês aumentaram o resultado do ano passado? Superaram o resultado? Não, continuamos no mesmo resultado. Foi terceiro lugar geral. Até porque a gente tá... A gente levou só os atletas top mesmo, né? Aqueles que tinham condições. Até porque há também uma gama toda de recursos. Porque tem que federar, sabe? Então, há uma despesa grande. Então, a gente opta, né? Até pela prefeitura, tudo. Deu um apoio legal, posso dizer, um apoio muito bom aí nesse sentido. Mas a gente opta por levar aqueles que realmente têm condições. Porque é um campeonato de expressão, né? O que eu até achei errado, alguns professores levarem faixas brancas ou inexperientes e ainda saírem machucados lá. Então, a gente opta por fazer o atleta crescer, assim, lutando com competições pequenas, copas, festivais. E quando ele tiver já uma gama de experiência maior, a gente leva para um campeonato de nível, quem mais sabe, que é um estadual, né? Aham. E a Mayara, que é a sua filha aí hoje, tá com mais uma medalha, né, Mayara? É. A Mayara, em 2006, foi vice-campeã. Aham. Em 2007, foi campeã. E em 2008, bicampeã estadual agora. Graças a Deus. É o seu orgulho, né, Silvestre? É, não sou o meu, mas posso dizer que do município, genuinamente de Iguaçuense. Começou aqui, tá galgando, assim, degraus cada vez maiores. A gente não quer uma especulação muito grande, mas a gente visa o futuro. Não só ela, como o atleta Éder, que foi vice-campeão, o Bruno Honorato, que foi bronze, o Felipe, que não conseguiu medalhar, o Felipe Mendes, mas é um atleta que com certeza é de ponta. A Jéssica foi bronze, a Maria, o Vinícius. A gente tem, assim, ó, eu digo para ti que daqui dois, três, quatro anos, vou ter atletas de nível muito alto, até para joguinhos futuramente. Então, eu digo, precisamos, a prefeitura está incentivando, está dando condições, só que precisamos de mais. Precisamos de um bolso atleta, precisamos de uma, sabe, de um, de médico, sabe, de um acompanhamento, de uma nutricionista, um psicólogo, né. De uma infraestrutura maior, realmente, para valorizar o esporte, que tem, o esporte tem trazido tantos institutos para a cidade, né. Com certeza. Acho que não tem mais, não tem necessidade de estar provando mais, que realmente vocês estão trazendo os resultados com a pouca infraestrutura que é oferecida. O município pequeno como é, eles falam, se é um estresse, tu tira água de pedra, não sei o que tu faz lá, mas não só eu, né, como a minha equipe, o Christian, que é meu aluno, que agora é instrutor também, que está com um trabalho muito bom lá na SMUB, lá na Paz João Reza, está com 40, quase 50 crianças lá, né, e dessas crianças vai se formar a peneira. Então, eu estou trabalhando mais para o lado de competição, o Christian, ele pega aquele pessoal, faixa branca, dá os espaços, é, um básico. Então, e a gente começa, pô, quem quer competir, porque ninguém exige de ninguém, até porque são crianças, mesmo assim, os maiores, mas aqueles que tem um talento maior, que tem vontade, o Christian manda para mim e a gente faz um trabalho que a competição hoje é muito forte, né, exige muito trabalho e dedicação.